Fala pessoal, o Tesouro Direto e a Renda Fixa estão vivendo um excelente momento. Há muitas oportunidades de investimento neste tipo de ativo, nesta classe de ativo. E neste vídeo eu quero mostrar para vocês como eu investiria 100 mil reais no Tesouro Direto. Então eu vou mostrar para vocês quais são os títulos que eu compraria. Mas antes de mostrar para vocês quais são os títulos, eu quero saber onde você investiria e qual o título que você acredita que é a melhor oportunidade para o momento. Sou Vitória Moedo, se você ainda não conhece o canal, considere se inscrever, aqui a gente fala de investimento e eu quero ensinar você a melhorar a rentabilidade dos seus investimentos. Não esquece de deixar um like aí e te vejo no conteúdo. Fala pessoal, nós temos aí diversas opções para investir o nosso dinheiro no Tesouro Direto. Há pelo menos três famílias de títulos, ainda com variações de com ou sem cupons e em diversos vencimentos, como vocês podem ver na tela do Tesouro Direto, na prateleira do Tesouro Direto aí na tela. Então escolher o melhor título é sempre um desafio, principalmente para quem ainda não tem muita experiência e não conhece as características dos títulos do Tesouro Direto. Então nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu, Vitório, investiria 100 mil reais no Tesouro Direto. Mas é importante lembrar que nem sempre o que é melhor para uma pessoa vai ser melhor para outra pessoa. É preciso considerar os objetivos, as necessidades e também a fase de investimentos de cada investidor. Então considere tudo isso antes de sair copiando essa minha sugestão aqui, essa minha forma de investir que eu estou mostrando no vídeo. Tesouro Selic. É sempre importante lembrar que se você não tem a sua reserva de emergência, essa é uma oportunidade de você montar a sua. E o Tesouro Selic é o título ideal para esse objetivo. Então se você não tem, nem pense em comprar outro título antes de montar uma reserva de emergência com 6 a 12 meses de despesas ali guardadinhas para eventualidade de uma necessidade. Então você vai poder resgatar a qualquer momento para fazer frente a uma obrigação que não seja esperada no seu orçamento. Isso é muito importante porque sem uma reserva de emergência, você pode ser obrigado a liquidar um investimento que não esteja maduro e eventualmente ter um prejuízo que era evitável caso você tivesse a sua reserva de emergência. Mas considerando que você já tem, no meu caso eu já tenho uma reserva de emergência, ainda assim eu deixaria ali 20% ou 30%, o equivalente a 30 mil, pelo menos no Tesouro Selic, para uma eventual oportunidade que surja. Seja na própria renda fixa, com títulos IPCA ou prefixados, ou em ações, ou qualquer outro tipo de ativo, ou até mesmo outros negócios que possam vir a surgir. É sempre importante ter algum recurso reservado para esse tipo de situação. Então eu deixaria entre 20 ou 30 mil, pelo menos no Tesouro Selic. Títulos prefixados. Eu não investiria neste momento em títulos prefixados. Sejam com ou sem cupons semestrais. E eu não investiria porque eu acho muito arriscado travar uma taxa de juros numa situação econômica de inflação ainda descontrolada. Então é muito provável, é bem possível, que a inflação continue muito alta durante os próximos anos. E aí a rentabilidade real do nosso investimento vai ser deteriorada pela inflação. Por isso eu só compraria títulos prefixados em caso de um financiamento imobiliário, como eu explico lá no vídeo, hackeando o financiamento imobiliário. Fora essa circunstância, eu não colocaria na carteira neste momento títulos desta natureza. Títulos IPCA+, esses sim são os meus títulos favoritos do Tesouro Direto. Importante lembrar que os títulos IPCA+, estão sujeitos à marcação a mercado. E se você não sabe o que é marcação a mercado, busque aqui no canal vídeos que explicam essa metodologia de cálculo dos títulos. A marcação a mercado é perigosa porque ela pode, ao mesmo tempo em que pode oferecer uma rentabilidade muito alta, muito acima da contratada, ela também pode acabar incorrendo em prejuízos para o investidor. Então você precisa ter muito cuidado antes de sair comprando. E principalmente os títulos mais longos. Você vai lá em busca de uma taxa mais alta, compra um título com vencimento mais longo, e aí está sujeito a uma marcação a mercado ainda mais elevada, mais alavancada. Então muito cuidado antes de entrar nesses títulos, principalmente se você não tem muita experiência com o Tesouro Direto. Então cuidado aí, atenção antes de fazer isso. Mas eu, considerando as minhas circunstâncias, considerando que eu estou aí em fase de acumulação, que eu busco a maior rentabilidade possível e que eu tenho uma tolerância boa à volatilidade, eu não me preocupo tanto com sobe e desce, já vivi isso várias vezes, eu colocaria entre 70% a 80% deste capital, entre 70% a 80 mil, em títulos IPCA mais longos. Pois eu acredito que durante essas eleições nós vamos ter oportunidades que podem dar ganhos muito elevados para os investidores que saibam navegar nessas águas turbulentas. Então eu colocaria pelo menos ali 70% a 80 mil, aos poucos, nos títulos IPCA mais 2035 ou 2045. É assim que eu investiria, galera, eu quero saber como vocês investiriam, se vocês entendem da mesma forma que eu, quais são as dúvidas, coloca tudo aí, comenta tudo que eu quero saber e eu vou responder a sua dúvida. Vejo vocês no próximo vídeo, um abraço e até mais!